A gente precisa entender que nós somos passageiros, o treinador e a passageira. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com o TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Eu sempre bato isso em relação ao meu clube do coração, que é o Botafogo. Você tem poucos jogadores, é... Claro, tem que se preparar, não basta ser um ídolo pra estar trabalhando dentro do clube. Mas eu acho que você tem que ter sempre uma referência, algum ex-jogador com história, pra ensinar o que é aquele clube, pra mostrar o que aquele clube já ganhou, quem é o ídolo de um clube, o que esse cara já fez. Você tem que ir no Rio, você pega no Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense, pegando os quatro grandes, você não... dá pra contar nos dedos quantos ex-jogadores trabalham ali, jogadores capazes de... No teu Botafogo, tu tem o Carly hoje. Sim. Você tem o Marcelo Augusto, que foi zagueiro do Botafogo, e tem o Lúcio Flávio. São os três que estão ali, sub-23, o Lúcio Flávio agora no profissional com o Luiz Castro. O Lúcio Flávio era proibido, era proibido de ver o treinamento. É assim, sinceramente, com todo o respeito ao Luiz, fez um grande trabalho, saiu daqui por uma situação financeira melhor, naturalmente. Mas assim, você deixar um cara desse nível, e a pessoa que é, o Lúcio Flávio é um cara sensacional. Não faz mal pra uma formiga. E agora, ele tá tendo a oportunidade de estar ali. Logo assim que o Caçapa chegou, ele teve a oportunidade, então, de estar junto com o Caçapa, e logo em seguida, agora, estar junto com o treinador. É, o Bruno lá já abraçou o Lúcio Flávio. Exatamente. O que é importante. Eu sei que muita gente... Eu sou treinador. Tiago, já fui muito traído por auxiliar técnico fixo do clube. Mas já fui muito ajudado. Então, a gente precisa entender que nós somos passageiros. O treinador é passageiro. E o auxiliar do clube, muitas vezes, ele vai ficar lá pra sempre. E eu lembro até, no Vasco, eu falei pro Bigode, Valdir Bigode. Falo, cara, permaneça como auxiliar técnico. Quando você for treinador, automaticamente, você vai ser colocado na mesma situação que a minha. Você vai ser julgado. Se você perder três jogos, você provavelmente vai ser mandado embora e tal. E foi o que aconteceu. Então, muitos auxiliares permanecem e respeitam o treinador. Foi o que aconteceu comigo no Vasco. Emílio, um cara sensacional. Então, foi um cara que eu tive um privilégio de trabalhar com ele. E é a questão, a mesma situação do Lúcio Flávio. Ele conhece muito bem os jogadores, conhece os jogadores da Sub-23, conhece os jogadores da Sub-20. O Bruno fez muito bem em abraçar o Lúcio e abraçar aqueles que estão ali. O Carle, que há pouco tempo agora, era o grande capitão, um grande líder. O quão importante é ter na base jogadores mais preparados. Esses estão preparados. E muitos, infelizmente, não se prepararam pra atuar como treinador, como preparador físico e por aí vai.